Esperamos por uma equipa que neste momento, nos Jogos Fora, é a segunda classificada, penso só perder uma vez. Como disse bem, com um ataque, e falo de ataque, não falo só dos atacantes, mas do processo ofensivo, é uma equipa muito capaz, muito competente. Esperamos um jogo difícil, como tem sido nos últimos anos, contra um Sporting Club Braga, cada vez mais assumido como um verdadeiro candidato ao título. E cabe-nos a nós fazer um bom jogo e, principalmente, ganhá-lo. Amanhã temos um Sporting Club Braga, que vai ser um jogo onde vai ter a sua história, a sua vida, dependendo muito daquilo que nós possamos ou não fazer durante o mesmo. E temos de ser muito competentes em todos os momentos do jogo, incluindo as bolas paradas, onde o Braga também é fortíssimo, já fez mais de uma dezena de golos a partir de livros atrás, de cantos. E nós temos de estar atentos e, depois, explorar algumas das fragilidades que o Braga também tem. É normal, como têm todas as equipas, é, estrategicamente, preparar o jogo da melhor forma para amanhã dar uma boa resposta e, volta a dizer, principalmente ganhar o jogo.